A Agência Reguladora de Energia Elétrica no Brasil, a ANEEL, emitiu um alerta de bandeira tarifária vermelha nas contas de luz neste mês. Criadas em 2015, essas bandeiras indicam se haverá acréscimo no valor da energia elétrica a ser repassado ao consumidor final. Na bandeira vermelha, patamar 2, aqui estamos, o aumento é de R$ 6,24 por kWh consumidos. A finalidade dessas bandeiras tarifárias... É, sinalizar para a população, olha, a energia ficará mais cara porque a gente não tem tanta água nos reservatórios, nós vamos precisar usar outras fontes que são mais caras, que são, no caso, as termoelétricas. A justificativa para o aumento expressivo vem dos baixos níveis de água nos reservatórios de hidrelétricas no sistema interligado e nacional. Historicamente, os deste ano são os piores dos últimos 91 anos, de acordo com o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. E nesse momento, nós estamos no momento mais crítico da história. Espera-se que a bandeira vermelha, que é a mais cara de todas, patamar 2, fique acionada pelo ano inteiro. Enquanto esses níveis não voltam ao normal, a recomendação é economizar energia para evitar sustos nas contas de luz deste mês. Algumas dicas podem ajudar. Tome banho em até 5 minutos. Verifique a potência do chuveiro e, sempre que possível, use ele na temperatura morna de verão. Mantenha os filtros do ar-condicionado limpos e diminua ao máximo o uso do aparelho. Não deixe as portas e janelas abertas durante o funcionamento do ar. Deixe a porta aberta somente quando necessário. Não coloque alimentos quentes na geladeira e nada de secar na parte de trás do aparelho. Descongele regularmente. Verifique o funcionamento das borrachas de vedação e não coloque panos nas prateleiras. Utilize o máximo de luz natural possível. Deixe as janelas abertas. Pinte cômodos de cores claras e sempre apague a luz ao sair do local. E para ajudar a economizar nas contas de luz, alguns simuladores na internet mostram quanto cada aparelho que a gente tem em casa gasta por mês. Esse daqui, por exemplo, é da Enel. A gente seleciona o cômodo, por exemplo, aqui eu vim na sala, clico na televisão, clico nas horas que eu uso por dia, na potência e no modelo. Adiciono ao carrinho e ele me mostra aqui quanto eu gasto por mês. Nessa época que está todo mundo ainda perdendo emprego, tudo aumentado desse jeito a conta de luz. Nós temos que reduzir tudo, não é? Porque o salário não tem reajuste. Então, qual vai ser a nossa escapatória? Obrigado. 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 Obrigado.